Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonurino, aqui do curso Rico Domingos, e nós vamos começar dando dicas sobre a banca FGV. O que esperar da FGV? Eu vou propor aqui o que esperar da FGV 1. Serão três dicas na sequência de língua portuguesa. E aguardem que em breve vocês terão mais três dicas também do que esperar para a FGV de interpretação. Então essas três dicas de português, a primeira é de respeito à parte de funcionamento da estrutura interna de uma palavra. Uma palavra pode ser organizada com radical, prefixo, sufixo, enfim. E isso a FGV costuma cobrar frequentemente. Então eu coloquei aqui para vocês de cara um enunciado típico da FGV, em que eles colocam assim. A palavra abaixo, retirada do texto, que mostra processo de formação diferente dos demais é? Bom, então note que ele exatamente, não interessa o texto de apoio, não é uma questão de interpretação. Eles querem que você analise a palavra internamente e verifique como ela foi criada na língua. Tá ok? Então vamos lá. Como ela foi criada na língua? Aí você tem comunicação devidamente saudável, hipertensos e científicas. Eu já coloquei em azul, os morfemas, aqueles trechos que são colocados ao radical para criar novas palavras na língua. Por quê? Porque todas as alternativas nós temos palavras derivadas. Então comunicação vem de comunicar. Colocar o sufixo, indicador de substantivo, derivado de verbo, sufixo são, um dos mais importantes da língua portuguesa. Comunicar, comunicação. Então eu tenho aqui um processo, que é o processo de derivação sufixal. O mesmo ocorre na alternativa B. Porém, o sufixo da alternativa B é o sufixo mente, um sufixo formador de advérbios. Tá claro? Então, devida, devido é um adjetivo. E ao colocar o sufixo mente, criamos um advérbio. O processo é o mesmo. Nós temos comunicação e devidamente, apesar de serem classes gramaticais diferentes, comunicação transformou-se, então, pelo sufixo são, um substantivo, e devidamente transformou-se pela colocação do sufixo em um advérbio. Mesmo assim, o processo de formação dessas palavras foi o mesmo. A colocação dos sufixos. Saudável. Você tem a palavra saúde como base. E ável, ível, úvel são sufixos conhecidos na criação de adjetivos na língua portuguesa. Portanto, você tem também outra palavra derivada por sufixação. A palavra que se destaca, e a ela é a resposta, nós estamos colocando ali a alternativa D como resposta, é a única, comparativamente às demais, em que, para se criar uma palavra nova, foi colocado um prefixo, que é o prefixo hiper, diante da palavra tenso. Professora, e o S do plural? Não conta como sufixo. O S, indicador de plural, é apenas uma desinência. Isso não cria palavra nova na língua. Então, isso não é suficiente para dizer que eu tenho ali uma derivação sufixal, absolutamente. Então, aqui a derivação é prefixal e ela é a resposta. Para finalizar, você tem a palavra ciência, e dessa palavra, muitas palavras foram criadas, consciência, conscientização, ciência, científico. Então, o i, i, ca, i, co, no português, está com maléfico, mal, maléfico, ciência, científico, é um sufixo também formador de adjetivos. Está claro? Portanto, eu tenho aqui a alternativa A, B, C e E, com a derivação sufixal, apenas com sufixos. E a alternativa D, com o prefixo. Agora, eu queria dar mais outra dica. Há outras questões típicas da FGV, o que esperar da FGV, é que ela peça diferente, sabia? Veja, ela poderia, e é comum também para ela, pedir o seguinte, dadas as palavras, certo? Perguntar a classe gramatical delas. A que foi gerada. Comunicação virou um substantivo para a colocação do sufixo são. Mente virou um advérbio pela colocação do sufixo mente. Saudável e hipertensos e científicas. Três foram criadas, está por processo de prefixação ou sufixação, mas são três adjetivos. Então, uma pergunta. Qual o sufixo formador de substantivo está aqui? O sufixo são. Qual o sufixo formador de advérbios? Sufixo mente. E quais os sufixos formadores de adjetivos? Por exemplo, hábil, ica, ico, aqui representado no plural. E também o prefixo hiper, que indica intensidade. Ok? Bom, essa é uma dica, essa questão é uma questão certa, muito comum para a FGV, quando a FGV coloca 20 ou mais questões de português numa prova. Nós esperamos para a FGV, TJ Santa Catarina, por exemplo, que é a nossa expectativa, que ela peça 20 questões de português. E com 20 questões de português, a chance de cair alguma questão relativa a esse assunto é altíssima. Ok? Então, aguarde a próxima dica. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau.